E já estamos de volta nesse dia especial que é o dia da mulher e você vai conhecer agora as brasileiras que vão lutar pelo pódio no Rio de 2016 e que vão mostrar toda a sua força, sua força feminina, sua garra. Pode soltar. Nas duas últimas edições das Olimpíadas, as mulheres brasileiras conquistaram mais medalhas de ouro do que os homens. 2008, em Pequim, o salto à distância e o vôlei feminino foram o lugar mais alto do pódio, enquanto os homens conseguiram o feito apenas com a natação. Quatro anos depois, o judô e novamente o vôlei feminino ouviram o hino nacional, enquanto apenas Arthur Zanetti levou o título entre os homens. Para os Jogos do Rio, a expectativa é ainda maior. Indo atrás das mulheres de ouro, podemos lembrar as conquistas, as tragas para casa e as grandes promessas para esse ano. Como Fabiana, do vôlei, que foi capitã nos últimos dois títulos da seleção e que esse ano busca o tricampeonato. E no vôlei de praia, contamos com as duas melhores duplas do planeta, Larissa Italita, Bárbara Seixas e Ágata. Em campeonatos mundiais de atletismo a céu aberto, Fabiana Mürer é a única brasileira com uma medalha de ouro e é a grande esperança da medalha do Brasil no atletismo. Até 2008, apenas os homens subiam ao pódio no judô, mas Kathleen Quadros mudou essa história, trazendo bronze para casa. Quatro anos depois, Sarah Menezes se tornou campeã olímpica e Mayra Guiar conquistou bronze. Para os Jogos de 2016, as mulheres são favoritas em pelo menos três categorias. E quem também vai brigar pelo ouro é Formiga, que ao lado de Marta vai à busca o primeiro ouro de futebol brasileiro. E no handebol, Duda Morim, que foi eleita a melhor jogadora do mundo em 2014. Já nas águas, o pódio desse ano está visado para Poliana Okimoto e Ana Marcela Cunha, que estão entre as melhores do planeta. E em uma modalidade diferente, o pentáculo, a penambucana Iane Marquês é a favorita ao pódio. Na vela, Martini Grael e Kaine Kunze são fortes candidatas. E na ginástica, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade darão o ar da graça e são as esperanças para o Rio 2016. Mas esse show de mulheres é apenas uma amostra de todo o poder que o sexo feminino possui. Não apenas no esporte, mas em qualquer atividade que as mulheres exercem. Parabéns a todas as mulheres! Que legal, né? Mulheres guerreiras. E a mulher ocupou o espaço dela hoje, né? Ela briga por uma igualdade, mas sempre ele é um charme. O glamour, você vê as atletas ali competindo, mas sempre belas, né? Sempre charmosas. Isso que é importante para os nossos olhos, os olhos masculinos, né? As mulheres belas, principalmente aqui de Joinville. É verdade. E que conquistem muitas medalhas agora nas Olimpíadas, né? E final de semana, para quem acompanhou, o Vitor Miranda venceu. Pode soltar. No UFC 196, em Las Vegas, o joinvilense Vitor Miranda nocauteou o Marcelo Guimarães. O duelo entre os dois brasileiros travou o duelo da noite. O atleta da Team Nogueira foi pressionado durante cinco minutos na grade, mas se recuperou, dando um chute alto que deixou o oponente tonto. Após dar um show de paciência e estratégia, Vitor anotou mais um nocaute para a sua carreira. Terceiro nocaute seguido do evento. Que chute, hein? Que chute foi bem no escutador de novela dele lá, que vai ficar zonindo até agora, porque o Vitor pegou legal. E o Vitor que é joinvilense, né? O Vitor que, de repente, se estiver por aqui, ele já prometeu que vai vir no programa, conversar um pouquinho com a gente, e encontrar essa vitória aí, é o Vitor Miranda levando joinvilha também ali em fronteiras, ali no UFC, né? Parabéns ao Vitor aí, que conseguiu essa vitória importante. É isso aí. E ainda falando das mulheres, o rugby feminino venceu a Cassie Hill. Pela décima primeira vez, o Brasil é campeão sul-americano de rugby feminino. As tupis confirmaram favoritismo e levaram a vitória neste domingo na Arena Deodoro, que mesmo com a forte marcação das argentinas, as tupis conseguiram se impor e venceram por 27 a 5. O torneio valeu como evento teste Rio 2016, também conhecido como a Cassie Hill, que volta aos Jogos Olímpicos depois de 92 anos de ausência. É, Luiz Tolo, quem diz que o sexo feminino é o sexo frágil? Não sabe de nada. É verdade. Como diz um amigo meu, dizem que, pelo menos até algumas igrejas, algumas religiões pregam que o homem é a cabeça. Mas, para mim, o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. Leva para onde ela quer, para lá, para cá. Então, é bem por aí, né? É isso aí. Mas a gente vai para mais um intervalo, mas é rapidinho, você não sai daí. Obrigado. 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 Obrigado.